O SBT Interior desta segunda-feira começa falando de uma situação que tem assombrado a vida de mais de 11 milhões de brasileiros, o desemprego. Na região não é diferente. Em uma reportagem especial, nossas equipes mostram quais os setores que mais fecharam vagas no Oeste e no Noroeste Paulista. Promoções, facilidades de pagamento e até, olha só, pedaços de papel espalhados pelo chão. Nada foi capaz de realmente chamar a atenção dos consumidores para as compras, a ponto de ter que aumentar o número de contratações. Muito pelo contrário, aqui em Arassatuba o setor que mais demitiu neste ano foi o do comércio. Os consumidores hoje estão muito mais cautelosos em fazer as aquisições, as compras, entrar no financiamento, no crediário. Então acaba impactando em algumas demissões. Houve diminuição de quase 400 trabalhadores de janeiro até agora. Nesta loja de confecções, por exemplo, a redução no quadro de funcionários começou no fim do ano passado e não existe previsão para voltar a contratar. Houve uma retração, em consequência disso daí, houve uma porcentagem de 15% nas demissões. Então hoje a gente está com o quadro mais reduzido. Se houver aí uma demanda, a retomada na nossa economia e o pessoal começar a procurar mais, consumir mais, a gente vai contratar mais funcionários. Ana Cláudia está desempregada há quatro meses e o último emprego foi no comércio. Mas se recolocar no mercado de trabalho está sendo um grande desafio. E não é por falta de entregar currículos, não. Acorde e já vou procurar emprego, para ver se acha, porque a gente não pode ficar parado, então tem que ir atrás. A dificuldade de Ana Cláudia para conseguir trabalho tem relação com um cenário nada positivo entre os lojistas. Isso por causa da atual situação econômica do Brasil. Eles falam que vai esperar um pouco, que vai selecionar os currículos. Todo dia, naquela expectativa, esperando o telefone tocar para mandar e fazer entrevista. Na região de São José do Rio Preto, o setor que mais está sentindo essa crise é o moveleiro. Foram demitidos, desde novembro do ano passado, mais de 700 funcionários. É que com as vendas lá embaixo, o estoque fica assim, olha só, lotado. Aí é preciso desacelerar a produção. E bota pé no freio, viu? A produção nesta fábrica de móveis em Rio Preto caiu mais de 30%. Pelas imagens é possível ver. O trabalho não é mais tão intenso como antes, nem a quantidade de funcionários. A demissão aqui foi inevitável. O quadro de funcionários hoje está reduzido. E se persistir, poderá aumentar. Esperamos que realmente essa situação se normalize, porque senão vai ser um caos para a indústria moveleira. O Pedro também é presidente do Sindicato da Indústria do Mobiliário de Mirassol. Ele diz que são mais de 200 fábricas na região. E todas estão na mesma situação. As vendas caíram mais de 35%. Hoje os juros estão muito altos. A inadimplência subiu demais. A gente vende, mas não recebe. O consumidor na ponta não está comprando por falta de dinheiro. A energia subiu. A falta de crédito é horrível. Então nós não sabemos como que essas indústrias vão sobreviver, se permanecer e se persistir essa crise. Aqui os funcionários não trabalham todos os dias. Três vezes por semana. Nos outros dois a empresa fecha. Quem está empregado agradece e muito, mas fica com medo. Então a gente fica preocupado com o trabalho. Porque você perdendo esse trabalho hoje, o mercado está difícil para arrumar outro trabalho. Nesta outra fábrica de móveis que fica em Jaci, a produção também precisou ser reduzida. São produzidas cerca de 12 mil peças por mês. E uma das saídas para enfrentar essa crise está sendo a exportação. É um trabalho já de longo prazo que nós vemos realizando. E agora na crise a exportação aparece como aquela luz no fim do túnel, onde a gente pode ajudar a diminuir o impacto da crise. E aqui em Presidente Prudente, a indústria foi a que mais demitiu em 2016. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, foram aproximadamente 850 postos de trabalho a menos. E o mercado não tem dado sinais de reação. Não temos apoio governamental. Nós não podemos planejar o próximo mês. Lamentavelmente, imagine falar aqui em programação para o próximo ano. É impossível. O setor metalúrgico foi o que mais perdeu. Índice negativo de quase 30%. Nesta fábrica de máquinas e equipamentos para a indústria de alimentos e usinas sucro-alcooleiras em Regente Feijó, o serviço ficou restrito praticamente à manutenção. A direção não teve o que fazer. Foi preciso reduzir o quadro de funcionários, que era de cerca de 200 para pouco mais de 40. Todas as máquinas, literalmente, paradas. Nossa demanda caiu em 60%. Atuamos em vários setores, em vários mercados. Inclusive, o mercado externo também está totalmente desfavorável pela questão política que o Brasil atravessa. E, sabe, aqui está a parambola? Dois faus.